Boa tarde, gente querida, tudo bom? Acabei de chegar aqui em Valméria e Camboriú, Avenida Atlântica Vamos dar uma olhadinha no mar Hoje é uma terça-feira, dia 28 de maio de 2024 O dia bateu lindo, 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 lindo Pelo dia de ontem, comparando-se ao dia de ontem Que ficou chuvoso A areia é toda limpinha, toda raspadinha, tá vendo? Olha aí que legal Tá frio, tá frio, tá gente? Tá 19 graus, 18 graus a temperatura agora O vento que tá frio nesse momento, nesse dia 28 de maio, certo? Duas e meia, três horas, quase da tarde E tá aí, ó Aquela praia lotada, gente Olha o que que deu Fica um deserto Mas tá lindo o dia, lindo, 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 lindo Nós estamos no outono ainda, hein? Nós estamos no outono, estamos no inverno Esse frio vem lá de cima, gente Lá de São Joaquim, Urupema, lá Esse cara aí gosta de frio pra caramba Aí o frio vem pra cá Deu um vento forte agora, às 11 horas da manhã Gente, foi de quebrar galho Foi, sério, lindo Um vento fortíssimo, entendeu? Tá em cima as rodas gigantes Olha quanta lixeirinha aí, ó Olha, o prefeitura fez um capricho aí, lindo Limpou tudo aí Muito bom Eu tô sem blusa, tá, lindo? Tô sem blusa Mas só tô com um boné na cabeça aí Vamos se concentrar aqui nesse visual bonito Balmeário, Camboriú, Santa Catarina, gente Praia Central Aqui tem outras prainhas, gente Na parte de baixo, lá, né? Praia da Laranjeira, Taquara Taquarinha E assim vai Olha aí, ó Essa aí é a rola lá de Balmeário e Camboriú Lá embaixo fica a roda gigante As flores gêmeas Pela montanha lá, ó Onde tem uns bondinhos Aquilo ali no meio é a ilha das cabras Olha que bonito que visual, olha Vamos dar um giro aqui, então Na orla toda É É um vídeozinho rapidinho, tá, lindo? Só pra mostrar pra vocês como é que tá aqui, tá? Eu vou te dar um negócio aqui, olha E aí Então Eu vou te dar um histórico Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vou chegar mais um pouquinho Mais perto ali do mar Aqui funciona assim Maré alto, maré baixo Isso é coisa da natureza Isso que fica escurinho A água cai com a piscina Isso aí é tranquilo E sim, né gente Bamear e Camboriú é isso que te oferece Quando tu vem pra Bamear e Camboriú A cidade Bamear e Camboriú Ela te oferece esse capricho aqui É isso que ela te oferece As outras coisas são privadas Que querem o teu dinheirinho lá Pra se divertir, tá? A natureza é a que Bamear te oferece Nós temos todos esses prédios Temos, mas se você olhar pra aquela parte lá Daquelas montanhas lá Vocês vão ver que tem muita coisa A creste natural Ali também, tá vendo? Ali também, tá vendo? Aquela montanha ali, ó Tudo natural ali Porque os prédios se concentram assim, né gente? Só nessa região mesmo Da orla, da praia, né? Não é só aqui também Todo lugar é assim, tá? Por causa do visual Da valorização, né? Queira ou não queira Isso aí é um visual bonito, né? O sol tá quente Agora o sol O vento parou O vento parou Aí Não tô sentindo frio nenhum É o vento que é frio Porque esse fluxo, gente, é natural Pode tá frio Pode tá inverno, verão A natureza faz esse trabalho aí, ó Com seus mínimos detalhes Olha a onda lá Olha a onda Tá vendo que a água cai de leve, suave Esse que é o tchan do mar As ondas estão lá Mas ela vem tranquila pra cá Fizeram um desenho lá no prédio, tá vendo? Florianópolis tem muito disso também Tá vindo lá A turma do Corpo Bombeiro, gente Salva a vida, né? Estão fazendo preparo físico ali, ó E aí É um ano Tá vindo aqui Fizinho, gente Ó, a economia Ías ou, ó Música E a água, ó E, na Ó, ó Ó, ó Ó, ó Vezes, paz, veste, força Onde o mundo vamos mudar Todo mundo vamos mudar Vizinhos de ano aguentar Vizinhos de ano aguentar Puração, porra duradão Vamos ter evitar o recargo Pois é que se dá, pois é que se dá Amém. 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 Ali na frente é a Praça Tamandaré, ó. Vamos dar uma olhadinha lá na Orla, no Calçadão. Vamos lá, na Avenida Atlântica. A areia está toda encharcada, gente, com a chuvarada que deu. É uma chuva forte. Ali formou uma piscininha, ó. Isso ali é uma baixada, né, gente? Que está desalinhado e a maré alta veio ali e a água fica parada ali. Aí vira uma piscininha, tá? Mas com o tempo aquilo ali enxuga. É só pôr areia ali que já não fica mais aquela areia, aquela piscina ali. Não, não, não. É só a língua. Se chão? Vamos lá. Cheio de pombinha aí, gente. Cheio de pombinha. 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 Avenida Atlântica. Observe o movimento carro. Ela só sobe, tá, gente? Pra descer, você tem que pegar a Avenida Brasil. Que a Brasil é linear à Avenida Atlântica, tá? Ela acompanha o mesmo trajeto. Só que uma sobe e a outra desce. Agora vamos dar uma olhadinha aqui na Avenida Central. É só um girinho, né? A gente tá só fazendo um girinho. Filé grelhado, 40 reais. Filé de frango, 40. Porco ao bar verde, 36. Peixe, 40. Hamburgo, 40. Aqui a Avenida Central, né? Aqui tem uns 3, 4 hotéis aqui nessa região. Olha o vento forte aí. Agora o vento aqui tá frio, velho. Tá frio. O cheirinho de comida tá uma delícia aqui. O cheirinho de comida tá uma delícia aqui. Mais um hotel aqui. Aqui. Aqui tem um hotel. E outra hotel. Estamos na Avenida Brasil Hotel Madeira Hotel Madeira Hotel Madeira A CIDADE NO BRASIL 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 Valeu, abraço Obrigado, bom dia Fui! 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 Fui!